Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui firmes e fortes e vou mostrar pra vocês uma compra que acabou de chegar da Martins, tá? No valor de 714 reais, vou até mostrar aqui pra vocês pra não deixar mentir, sem mentira. Gente, deixa eu focar aqui, ó. 714,39, tá? Da Martins. Show de bola e vou mostrar pra vocês aqui o que veio, ó. O creme de leite que a gente contou no outro vídeo lá, que, nossa, mó luta de manhã e de tarde. E essa aqui são duas compras, tá? Juntada em uma só, que dá 714. Vou boleto aí pra, acho que 15 dias, tá galera? O creme de leite da Piracanjuba, ele teve um aumento bizarro, aumentou muito. E a gente vai vender ele a 3,99. 3,99. Ele é o primeiro que a gente vai mexer aqui. Ingrid, fala pro pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para nós uma comprinha, tá? Tudo coisas que a gente está precisando já. Isso. Exatamente, ó. Na maioria, né? O forte da Martins é bomboniere, doces e etc. E mais algumas coisas, sabão em pó, achocolatado, que a gente sempre compra lá. E galera, compramos aqui um choquito, tá? Que a gente vai vender a 2 reais, pra poder fazer frente ali com o prestígio. Pini, esse fine aqui é de uva ácida 1 real. Peguei mais um, ó. Mais um desse. Pra poder ter uma variação de fine. Desse fine colorido, que a gente também vende a 1 real, ó. Veio 4, tá galera? 4 deles. Olá, tudo bem? Tô, galera, voltando aqui, porque a gente foi atender, né? Fazer o que a gente tem que fazer. É, tipo isso. Tá, voltando aqui, tem um prestígio também, gente, tá? Porque a gente comprou pra não ficar sem, porque tá saindo demais. O prestígio tá violento. Também a gente vende a 2 reais, assim, com o choquito. Isso aqui é uma pilha, né amor? É a pilha A, A, A. É aquela pequenininha de controle remoto, tá? Ela vai ter um aumentozinho também, mas chegou aí pra não deixar os clientes na mão. A gente vai vender a 1,25, tá? As pilhas. É, seguindo o bonde, dona Ingrid. Vamos lá, me ajuda. O suco aqui, ó. Galerinha, suco flash veio 2, que tava precisando aqui. É no sabor limão, tá? Vendeu muito limão, então a gente tá aí com só limão. E o tang também é só o que precisa, né? Só o que a gente realmente tá precisando, que é alguns sabores aqui. Abacaxi, certo, Ingrid? Certo. A Ingrid tá quietinha hoje, gente, porque ela trabalhou tanto aqui na mercearia. Agora já é por volta de meio-dia. Ela trabalhou tanto, tanto, tanto que ela tá exausta. E assim, nem comida eu fiz ainda. E outro de abacaxi. Oi, Ingrid, veio 2 de abacaxi. Eu tô esperando a minha... 2 de abacaxi, que deve ser vencido. E o tang a gente vende a 1,40, tá, galera? Vem flash a 75 centavos. Aqui esse house nosso já tá acabando, que é um de morango. Então a gente pegou mais um. A gente tá vendendo a 1,20 o house, tá? E essa parte aqui é a parte de sabão em pó, que a gente sempre fala com vocês. Promoção, o pessoal gosta e tal. E a gente pegou aqui, galera. Olha só. Vamos lá. Isso sim, vai ter uma mudança na mercearia. Vai dar uma mudança grande mesmo. Olá. Ufa, voltando aqui, galera. A gente tava atendendo no corre. Graças a Deus. Vou mostrar pra vocês sabão em pó. Tudo isso daqui é sabão em pó. A gente tá com um pequeno de 500 gramas, tá, galera? Esse aqui é o menorzinho. Que a gente vai ver o valor aí. Porque todos esses sabão em pó subiram de preço, tá? Daí a gente vai ver o valor. Nem vou falar pra vocês o quanto que a gente vai vender, porque eu não sei ainda de cabeça. A gente vai fazer daqui a pouco. É, gente. Antes de você falar. O que que acontece? Antigamente a gente trabalhava com esse de 2kg pra turma do Econômico que gostava de levar um pacotão. E saiu super bem aqui, tá? Nós vendia ele a 9 e pouco. E trabalhava com esse de 1kg aqui. Quando a gente fazia uma promoção dobra a 4,99. A gente não trabalhava com esse pequeno, porque como a gente vendia esse aqui de 1kg a 4,99, já era um valor legal. Nessa aqui o pessoal acostumou, e ele vai ser alterado, muita gente vem com 5 reais pra poder pegar ele. A tática que a gente usou, como vai ter alteração, é ter esse de 500 gramas. Esse menorzinho, né? Porque se a pessoa vir, por exemplo, com 5 reais, quando tem muito cliente que vem, a gente não perde, não fica, tipo assim, não perde. Não deixa na mão, né? A pessoa consegue levar com 5 reais esse menorzinho aqui. Deve ficar por 3,70 mais ou menos. 3 e pouco, né? É. Então vai ficar bem acessível. No caso é a acessibilidade. Esse aqui deve ir pra uns 6 reais, aquele ali pra uns 10 e alguma coisinha. Porque ali é 2kg, tá, gente? Então aqui é 20 do pequeno, de 500 gramas, 20 de 1kg, tá? E ali é 7 de 2kg. 2kg no sabão em pó, pra 10 reais, 10 da coisinha, tá muito barato ainda, tá, gente? É. Não tá aquele preço que era antes, mas o pessoal aqui já sabe de como funciona e vai dar tudo certo, que a gente vai reajustar e vai deixar acessível, tá? Vai ficar tudo baratinho e é bom ter sabão em pó aqui, porque a gente tava só com o lomo. Só pra vocês virem isso. Ó, tava só com o lomo, então agora vamos ter bastante refúgio. Saiu todos, todos mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá, galera. Lampada. 9. 9 watts. 9 watts. Tá, que a gente tava vendendo a 7,99. A gente vai ver como vai ficar o preço dessa. Vou colocar 8,50. Lampada esquiana. Essa aqui eu não conheço não, mas é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês o achocolatado. 24 achocolatado de 400 gramas da Maitá. Deu muito certo, ó. A gente tá aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui que a gente vende a 4,50. Já tá acabando, acho que só tem isso que tá aqui. Então a gente já tá repondo porque aí está frio. Aqui está, como está na região de vocês? Comentem aí se está muito frio. Aqui está começando a esfriar, então a gente já começa a se preparar pro frio, né? Uhum. Esse é o down, né? Aquele downinha brisa de verão. Isso. Não tava com o preço do bom, não. A gente pegou só um pouquinho, só pra ter. Só pra ir, é, pra ter. Pra não deixar o pessoal na mão, tá? Mas o preço realmente não tava aqui no futuro. Isso aí. Certo? O que mais ainda daí, Tiago? Gente, eu tô com fome. Dei de rir pouco. Até agora eu não sei. Mas a gente vai almoçar daqui a pouco. Atendendo até agora. A gente vai acabar aqui o vídeo. Já vou providenciar. Já vamos providenciar o almoço. Isso aqui é o quê? É o casa, né? Casa, gente. Casa e perfume. É uma caixinha desse roxo. É o que mais vende, né? Isso aí. Esse é o mais vendido. A gente tem alguns ali, mas é só pra não deixar pra última hora, né? A gente vende a 5,50. 5,50. Exatamente. E esse daqui a gente tá pesquisando pra agora. Que é a última caixa que a gente vai mostrar pra vocês. Já, mostra a galera na parte dele. Se vocês querem reparar, galera, tudo é coisa que a gente tá precisando bastante. Coisas que já foram vendidas, que a gente ou tá acabando já, que a gente precisa. A gente trabalha mais ou menos assim nas reposições. A gente vai mostrar. Isso aqui é o que eu sempre falo pra vocês. Detergente IP Clean. É o mais vendido, galera. É o melhor que tem. Então, tô sempre girando ele muito rápido. Olha só. Pra vocês terem uma ideia, esse amarelo aqui chegou antes do Clean. O Clean chegou depois. Uma caixa. Rapidinho. A caixa do Clean já acabou. Praticamente só tem um. O amarelo ainda tá aqui. E tá surpreendendo muito esses para que ele já vendia bem. Tá vendendo melhor ainda. E é isso, né? 714 reais de compra. Fala aí, Donaíntia. Olha o buraco que tá atrás de você que você tava arrumando aí. A gente tava trabalhando aqui o dia todo. Eu tava limpando, gente. Passando a bucha aqui, limpando. Vou fazer umas alterações de algumas coisas aqui. Vamos colocar esse aqui no lugar, porque muita coisa de cozinha a gente não tem. E aí, vou pedir o Joab pra mostrar pra vocês como é que tá a mercearia. Muita coisa aqui pra receber. Tá com muito buraquinho aqui. Muito, muito, muito. Mas vai ficar legal. E essa semana a gente faz um tourzinho legal. Exatamente, galera. Estamos preparando a loja aqui pro próximo tour, que vai ficar top. A gente já tá movimentando as coisas de lugar. Podem verificar. E é isso. Boa semana pra vocês. Boas vendas. Vamos pra cima. Vamos vender. É isso aí, gente. É isso aí, galerinha. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, galera.